Gente, está triste notícia que vem repercutindo no Brasil a morte da jornalista Glória Maria. Está notícia envolvendo ela antes de morrer, ela gravou seu último vídeo. Mas antes pessoal, peço a todos que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo. Agora vamos para a notícia. Pedro Bial falou da morte da jornalista Glória Maria a ele que era muito amigo da jornalista no programa Encontro. Ele contou que não pode visitar a amiga e colega de trabalho em seus últimos dias vida. Ela não queria ser vista, explicou. A Glória Maria estava sofrendo muito nos últimos tempos. Em dezembro, do dia 30 para o 31, eu sonhei a noite inteira com Glória. Sonhos divertidos. Mandei uma mensagem para ela no dia 31 para contar isso e desejar um novo ano. Eu quis. Deixa eu te ver. E tal. Mas ela não queria ser vista, continuou Pedro. Ela estava muito frágil. E eu acho a natureza da vaidade da Glória era se mostrar sempre forte. Completou. A jornalista foi internada no último dia 5 de janeiro, no Copa Star. Pedro Bial disse que tinha gravado um vídeo com ela no qual ela fala dos momentos tristes e que, para ela, a vida tem dois lados, mas todos querem viver somente o lado de flores de alegria, de felicidade. Mas que tem outro lado que ninguém quer viver, que é a parte da tristeza e também da doença que enfrentava, mas que enfrentou com a cabeça erguida e sorrindo muito, pois sabia que o fim estava próximo. Ela, que em 2019 foi diagnosticada com câncer de pulmão, o tratamento com imunoterapia teve sucesso, depois ela sofreu metástase no cérebro, que também pode, inicialmente ser tratado com grande êxito por meio de uma cirurgia, mas os novos tratamentos não avançaram. Nos seus últimos dias ela estava já bem debilitada, mas nos contam vocês gostavam de Glória Maria? Deixe aqui nos comentários. Ela foi uma grande jornalista que era muito vaidosa, não quis que ninguém visse ela debilitada na cama, nem mesmo seu grande amigo Pedro Bial. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.